Olha, essa agora é pra vocês, 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 que gostam de tatuagens, hein? A maior convenção da América Latina tá acontecendo aqui em São Paulo e o evento vai até amanhã, impedível. A arte marcada no corpo, é assim que Vitor define as tatuagens que acumulou durante os anos. Detalhe, 94% da pele dele é assim, cheia de desenhos. Quando eu comecei a fazer, cheguei a fazer duas por semana. Aí o pessoal falava, nossa, como esse cara aguenta, né? Mas aquele amor pra fazer, aquela vontade, então... Maior do que a dor. É, bem maior. Uma, duas e a terceira para emplacar a numeração ímpar. Mito que ronda o mundo dos desenhos na pele. Tatuos em número par dá azar. O ex-guitarrista do Charles Brown Jr. veio aqui fazer seu registro e a gente, claro, foi conferir. Tá indo muito bem. Estava aqui ansiosamente aguardando o começo aqui do rabiço, cara. E tá da hora, meu. Ele manda muito bem, cara. Show de bola. Legal, cara. Um sonho realizando aqui agora, primeira mão. É o que vamos, né? O artista escolhido pelo músico tem apenas 20 anos e já faz sucesso no mundo da tatu. A técnica é o realismo. Uma arte que mistura a combinação do 3D com profundidade e sombreamento. A cada trabalho, tipo, me sentia melhor fazendo aquilo. Aí fui me dedicando cada vez mais. Eu acho que o lance, na verdade, foi muita dedicação. Dedicação que pode durar até 120 horas, como esse trabalho aqui de pontilismo. Então, essa técnica, ela é feita somente de ponto. Ponto sobre ponto. Então, aí ela dá a dimensão do claro, do médio e do escuro. Que aí a gente pode jogar a forma geométrica, mandala, todas as técnicas da parte do hinduísmo, da parte de geometria sagrada. A Tatuíque reuniu mais de 1.200 expositores nacionais e estrangeiros. Durante o evento, os artistas também competem entre si. Daqui saem os desenhos que entrarão na competição de tatuagem. Quem vencer dentro de determinada categoria, além de prêmios, vai ganhar notoriedade no mundo da tatu. E não é só o melhor desenho que entra na competição. Mulheres tatuadas também tem muito o que mostrar, além dos próprios rabiscos. É um momento muito especial pra gente. A gente tá querendo representar a tatuagem, a arte e a beleza da mulher.